Fala pessoal, boa tarde! Sejam todos bem-vindos a mais um Batendo o Mapa, o penúltimo do ano, hein? Amanhã encerramos 2023 e olha, fluxo de estrangeiro no dia 22 de dezembro, véspera de Natal, Papai Noel trouxe mais um presente pra nós. O gringo foi lá e colocou mais 1.874. Em dezembro, o fluxo já ultrapassou os R$ 16,5 bilhões e no ano R$ 43,967, quase poderíamos arredondar para R$ 44,5 bilhões. O fluxo continua forte, a bolsa hoje renovou o máximo histórico rompendo os R$ 134 mil. Agora no finalzinho da tarde está vindo para uma realização, se afastou um pouquinho da máxima, mas ainda trabalhando em campo positivo. E agora, às 15 horas, nós tivemos resultados dos leilões de 5 anos lá fora. O mercado aguardava esse resultado para ver qual seria ali o comportamento dos títulos e pessoal, eles afundaram mais ainda. No geral, 2, 5, 10, 30 anos caindo mais de 2%. Títulos de 10 anos perdeu a região de 3,80. E a gente pode ver também aqui no nosso quadro do DI, as nossas taxas de juros, trabalhando também em território negativo, em especial 29, já trabalhando abaixo de 10, 0,5% de queda. A gente viu 31, 33 trabalhando na mínima do dia e tem casas de research já trabalhando, apontando uma selic terminal em 8,5%. E acho que é por isso que está contaminando aí um pouquinho o ânimo do pessoal que quer bater essa taxa, que quer ficar dado em taxa, está aí. Estão pressionando e fazendo, inclusive, jogar os DI lá para a região de mínima. Bom, amanhã a gente tem PCA 15, a gente tem dados de emprego no mercado americano e também estoque de petróleo. Falando em estoque de petróleo, agora há pouco estava caindo 1,5%, rompendo ali os 74,5%, trabalhando na casa de 74,40%, 74,50%. E o minério de ferro, hoje pela manhã, também mais uma alta, dessa vez modesta, mas acabou também com 0,5% de alta. O que a gente vê nos quadros de ações é o setor cíclico aí ganhando força, até por conta desses juros trabalhando em campo negativo. Mas a gente vê também alguns papéis como materiais básicos, petróleo, ainda sustentando o vale, ainda numa forte tendência de alta, 0,83% no dia. Resultado do minério de ferro trabalhando também em campo positivo e alguns papéis indo aí para uma realizaçãozinha, mas também contribuindo para a Bolsa se manter em território positivo e, lembrando, gente, hoje tivemos mais uma máxima histórica do nosso IBOV. Amanhã, último dia, temos rolagem também de contrato futuro de dólar. Passaremos a negociar já o contrato fevereiro de 2024. Então, vamos prestar atenção principalmente nas quatro prévias que a gente tem para a formação da Petax, identificar qual é a força que irá vencer a formação da Petax, se é o comprado ou se é o vendido. Se a gente for olhar o comportamento do dólar nos últimos dias, o vendido parece que está ganhando espaço. Hoje, chegou a furar a região dos R$ 4,80 e depois, durante o dia, acabou indo ali quase perto do R$ 4,84, chegou a bater máxima de R$ 4,83,40, recuou, principalmente quando saiu o resultado dos títulos de cinco anos, entrou uma força vendedora, veio até o R$ 4,815 e acabou voltando rápido para cima do R$ 4,820. Então, deu para perceber que nessa região de R$ 4,800 ainda tem um suporte que pode fazer preço, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar aqui para vocês hoje foi posto na mesa, mapa batido. Desejo a todos um bom descanso, bons estudos e eu vejo vocês amanhã em mais um Batendo Mapa. E olha, vamos em frente, sempre. Se prepara que amanhã é o último dia, hein? Forte abraço! Forte abraço!